De sessões de cinema a sarau, Biblioteca Municipal de Piracicaba tem programação de férias. Atividades têm início nesta segunda-feira, quatro, e também incluem oficinas de arteterapia e RPG, desafios para busca de livros e contação de histórias. Assisto agora em... Últimas notícias. A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, em Piracicaba, SP, realiza atividades lúdicas e recreativas no evento Férias na Biblioteca, durante o mês de julho. De acordo com a bibliotecária e diretora do espaço, Melice Martim, a programação, que é gratuita, será diversificada e vai atender a públicos de todas as idades. A primeira atividade será a Gincana Book Face entre esta segunda-feira, quatro, e dia vinte e dois, que desafia os visitantes procurarem livros no acervo da biblioteca. Durante a Gincana Book Face Rosto ou Capa do Livro, os participantes procuram títulos no acervo da biblioteca para completar uma imagem do livro com o rosto do leitor ou alguma outra forma criativa de compor a foto, tiradas na própria biblioteca e publicadas no dia vinte e três no Instagram, com marcações dos autores. As cinco fotos que receberem mais curtidas até o dia vinte e nove ganharão um kit de livros novos e outros brindes, entregues no dia zero um de agosto, no evento comemorativo do aniversário de duzentos e cinquenta e cinco anos de Piracicaba. Nos dias quatorze e quinze de julho, às quatorze horas, acontecerá uma contação de histórias como parte do projeto Conta Pra Mim, que visa estimular a imaginação, a criatividade e o gosto pela leitura, seguido de uma oficina de arteterapia, que convida as crianças até doze anos a ilustrarem um trecho de uma história com a pedagoga e estudante de psicologia Mônica Magno. No dia dezesseis de julho, a partir das nove horas e trinta, haverá o Sarau da Inclusão, com contação de histórias, apresentações livres de declamação de textos e poemas, música, performances, entre outras manifestações artísticas. Ainda no dia dezesseis de julho, a partir das treze horas, acontecerá a oficina de imersão cultural IRPG, proposta pela Fundação Triunfo, com o intuito de promover um jogo coletivo de contar histórias, para crianças a partir de doze anos, no qual os participantes representarão um personagem aventureiro em um mundo fantástico. As oficinas de arteterapia e de imersão cultural IRPG têm vagas limitadas, e as inscrições já estão abertas pelo WhatsApp 19 34 33 36 74 ou pelo e-mail bibliotecamunipal arroba piracicaba.sp.gov.br, informando o nome completo, idade e telefone de contato dos pais ou responsáveis. No domingo, 17 de julho, a partir das dez horas, no Quiosque da Leitura, no Parque da Rua do Porto, haverá contação de histórias com Carla Beta, autora do livro Jasmine e Aladim e mantenedora do canal do YouTube Carla Beta Contando Histórias. A biblioteca também realizará sessões de cinema abertas ao público, em continuidade ao Unho Cine, em parceria com o MIS, Museu de Imagem e do Som de Piracicaba. Sena 14 e Unimap e Alcineteca, em parceria com o Projeto Prevenção na Quebrada, com exibições de produções nacionais piracicabanas, além de opções infanto-juvenis. Programação do programa Férias na Biblioteca. Veja mais notícias no G1 Piracicaba. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Férias na Biblioteca. Férias na Biblioteca. Férias na Biblioteca. Férias na Biblioteca. Obrigado.